Música Tem uma famosa história do Baixenthof, um dia de manhã, encontra um judeu correndo, correndo, ele diz, pra onde você está correndo? Mestre, eu não tenho tempo, estou correndo atrás da minha parnaçá. O Baixenthof diz, mas espera aí, quem falou que sua parnaçá está naquela direção? Talvez a parnaçá está perseguindo você. Calma, e a parnaçá vai te alcançar. Na parnaçá de Vayakhel, tem uma tremenda dica em relação a parnaçá. No comecinho da parnaçá, Moshe reúne a todo o povo de Israel. Ele diz, eu quero dar pra vocês uma mensagem. E Moshe começa a contar a mitzvah do Shabbat. Nossos sábios nos dizem que isso aconteceu justamente ao dia seguinte de Yom Kippur. Mas quando vamos olhar detalhadamente, o povo já conhecia a mitzvah do Shabbat. Já foi entregue nos desmandamentos. Em Mará já foi dada a mitzvah do Shabbat. Pra que Moshe precisava reunir todo mundo para contar pra eles a mitzvah do Shabbat outra vez? E também porque precisa fazer isso após Yom Kippur. Uma das explicações pra isso, está justamente em um grande paradoxo que temos no judaísmo. Se Deus que é responsável por toda a parnaçá, então pra que precisamos trabalhar? A barnaçá vai vir do Shammai. Pra que você precisa se esforçar todo dia pra conseguir sua parnaçá? No fim das contas, Deus que manda a Abrahá. Sobre isso, a Torá te disse o seguinte. Seis dias você tem que trabalhar. O trabalho vai ser feito. O sétimo dia você tem que descansar. O que Moshe nos está mostrando aqui é um conceito sobre o trabalho. O judeu, ele realmente tem que trabalhar. Ele tem que se esforçar. Só que, a melhor forma de fazer esse trabalho é como o Passuque nos diz. Yegi Akapecha Kitochal. Ashrecha Vetovlach. Seu trabalho tem que ser feito. Tem que trabalhar com as mãos. A cabeça, temos que deixar ela saudável pra poder nos preocupar com a família, com o Torá, com o mitzvot, com os seus amigos. E o trabalho tem que ser feito só uma coisa manual. Querendo falar, não se preocupa tanto com a parnaçá. Porque Deus que manda, no fim das contas, a Abrahá. E isso é que, justamente, Moshe nos fala após o pecado do bezerro do ouro. Após o povo ter errado com a idolatria, Moshe Venni nos diz o seguinte. Muitas vezes, o povo acaba pensando que o principal é o trabalho. Acabamos idolatrando o trabalho. E isso é o que Moshe Raveino quer nos ensinar. Pra fazer capará pelo bezerro do ouro, cuidem-se com o trabalho. Não idolatem o trabalho e saibam sempre que Abrahá vem do Shammai. Que todos sejamos abençoados com muita Abrahá na parnaçá. Confira outras mensagens de Torá em nosso canal no Youtube. Acesse já Arduto Online. E aí Acesse já Arduto Online. Am Israel